Muito antes de aqui eu chegar Deus me escolher Nessa terra me fez habitar E aqui estou Me acompanha por onde eu vou Me amar Graças ao Deus Que me fez filho seu Não mereço, mas tenho o amor De Deus Me socorre nas lutas aqui E diz Tenho fé em Deus Posso te ajudar O que é impossível pra ti Vou resolver Aleluia Aleluia Misericórdia alcancei Sou filho do rei Reina glória Poderoso Eterno Pai Que me fez filho seu Maravilhas Riquezas Meu Deus Fez para mim Fez a terra O céu Fez o mar Tudo pra mim Fonte eterna Fonte eterna De vida De amor Com sangue Me comprou Trouxe Me deu O reino Celestial Neste Deus Neste Deus Tenho fé Tenho amor Que me traz Poder O poder Que transforma Meu ser Faz-me forte Invencível Grande amor Amor de Deus Amor de Deus Eu sou feliz Deus me fez filho seu Aleluia 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 ao Deus que me fez um filho seu Aleluia, Aleluia Tenho de Deus um reino celestial Tenho de Deus um reino celestial